E aí, pessoal, hoje nós estamos aqui na fazenda do potreiro, em Mafa, Santa Catarina, eles deram uma autorização aí para nós fazer um detectorismo, tinha uns moradores antigos, e de vez em quando eles acham as moedas sempre perdidas pela parte, e nós vamos lá em busca de umas moedinhas. Queremos agradecer, o Fábio rodou 80 quilômetros para passar o dia com nós, o amigo Rafael, o amigo Fritz está com nós, queremos agradecer o Keno, que é o proprietário do terreno, o Jonathan, seu filho, e vamos lá, pessoal, ver o que nós vamos resgatar no dia de hoje. Olha, pessoal, hoje nós estamos em uma missão diferente, estamos em peso, o Rafael e com o amigo dele, Fritz, meu bem, Fritz, o Fábio bateu o pau, vamos ver o que ele achou aí, pessoal. Vamos lá, o amigo do Chico, né? Estamos no terreno do nosso amigo Jonathan, pessoal. Terreno sem moeda. Vamos ver o que que vai sair. Quer dizer que não é moeda? Quer dizer que não é moeda? Ah, aí, pessoal, a moedinha do Fabião ia arrasar, Fabião, vem. O que será que tem? A água tem bastante para lavar agora, Rafael. O problema é que você caiu, não é? Ó, está escrito Brasil. 50 centavos Getúlio Várquez. Ah, Getúlio, velho. Vamos lá, ó. Olha aí, ó, pessoal. Moedinha de bronze e alumínio, hein? Aí, ó. O palitoce, que é um carrinho, pessoal. É um carrinho, ó. Já é válido, aí, ó. Está tendo. Estamos tudo atolado ainda. É louco atolado. Aí, pessoal, vamos até o mano, que ele acaba de achar um alvo, hein? Aí, ó, pessoal, dá uma ideia de 29, 30, ó. Ó, um carrinho, pessoal, olha aí. Está inteiro em esse. Ah, é? Vou dar uma escovia para o mano dar uma limpada, hein? Provavelmente é muito ótimo, hein, Lian? Aham. Aham. E batem bonitas as carrinhas, né? Batem. Primeiro que eu acho que está bonito assim. Você merece. Olha aí. Está até com as rodinhas. Não, geralmente acho assim as rodinhas, né? Aham. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Você sabia? Que a Hot Wheels foi criada em 1968, mas a sua história começa bem antes. Em 1945, o casal Eloyte e Ruth Ander criaram a Mattel para molduras de fotografias. E o negócio foi expandindo na área dos brinquedos. E hoje em dia já foram fabricados mais de 800 modelos e 11 mil variações de miniaturas, feitas pela Hot Wheels. E já foram vendidos muito mais de 6 bilhões de unidades, muito mais do que a quantidade de carros fabricados no mundo. Show de bola, né, Palito? Show de bola, né, Palito? Vamos para frente, pessoal. Você, pessoal, os achados aí do nosso amigo Jonathan? Só brinquedo aí, ó. Até um aviãozinho, ó. Deixa eu ver a show aí. Ah, o da rodinha que pegou o ferro, né, né? Aqui de dentro, né? E um Bob Esponja, pessoal. Aí, pessoal, o Jonathan acabou de achar uma moeda aí, ó. Primeira moeda, né, Jonathan? Primeira. Depois do aviãozinho ali. Olha ali, pessoal. O tamanho da moeda que você me acha. Agora tem que limpar aí para ver o que que é. Pelo jeitão, 200 reis, cara. Nossa. Olha aí, ó. 400 reis, cara. Aham, acho que aquelas de milhares, 930. Eu vou limpar e já volto, hein, pessoal, com o vídeo. Olha, pessoal. 400 reis de 1921. 102 anos essa moeda, hein. Machadão do nosso amigo Jonathan. Aí, pessoal. Vamos até um mano que ele achou mais um... Eu vou falar o que que ele achou, né, aí, ó. Aí, pessoal, que carrinha vai diferenciar, né, hein. Vou dar uma limpada aí para vocês verem. Estão batendo 22, 23, gravadinho. Olha aí. Já gosta de achar carrinha, hein. Está aqui o nosso amigo Rafael, aí, ó. O Fabiano já está lá. Nos canta. O Fabio está lá no canto. Nosso amigo aqui, ó. Show de bola, né, pai? O pessoal, vamos até o Fábio aí. Me acaba de resgatar uma pulseira, hein. Olha aí o achado ali do Fabio, pessoal. Vamos amarrar no braço. Que bonita as pedrinhas, né. Quanto que bateu? Pois, ó, acho que deu 12, 13. Deve ter alguma coisa de metal que puxou, né. Aham. No princípio, é só o barbante e as pedrinhas, né. É válido, hein, vamos dar essa caprichada, né. É válido, pessoal. Olha aí, ó. O palitoce que lá, é. Tem uma companheira aí, ó. Vem, vem. 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 Vem, que é o nome dela? Vem, pequena. Vem, pequena. Vem, pequena aqui, hein. Vem, pequena. Aí, ó, pessoal. Que coisa magnífica. Ah, não vou acreditar isso. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Que coisa inacreditável, hein. Ah. O palitoce. Filma nós aqui, né. Olha aí, ó, pessoal. Que coisa inacreditável. Aí, ó. O negócio que o país vai filmar, hein. Melhor. Aí, ó, pessoal. Que coisa inacreditável, hein. Olha, olha. Isso, fique fazendo carinho. Aí, vivendo. Fica com ciúme. Ah, aí, ó. A vivendo. Aí, ó, pessoal. Que coisa inacreditável. Muito mansinho, olha. Aí, ó. Não tem dinheiro que pague, pessoal. O que nós encontramos no dia a dia, né. Aí, vem apanhar a mulher de casa, né. Olha. E aí, pessoal. Eu queria mandar um abraço aí pro nosso amigo Gerson, de Curitiba. Qualquer hora, nós vamos marcar um detectorismo aí junto com vocês, hein. Muito obrigado, Gerson, por estar sempre nos aturando, hein. Sempre assistindo nós. Eu queria mandar um abraço aí pra dona Marlene de Campos Navarros. Muito obrigado, lá de São Paulo, Aracaju. Muito obrigado. Pra você. Tem um marido aí que sempre está nos assistindo aí. E também pro nosso amigo Fábio, né. Pro nosso amigo Fábio Pescumo, de Joinville. Tá começando a brincadeira também. Vai ter que vir pra Canoinhas, pra Marfa, fazer uma brincadeira de detectorismo aí. Nossa, será muito bem-vindo aqui, Marfa, né. Com certeza. Já negociamos as moedas também. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. A todos que nos aturem uns minutos aí. Muito obrigado.